Bom, agora que a gente já aprendeu a identificar o sujeito e o predicado numa oração, chegou o momento da gente discutir os tipos de sujeito. Vamos aprender agora a classificar o sujeito de uma oração. Bom, existe também uma classificação de predicado, mas nessa aula a gente não vai discutir isso ainda. Bom, como roteiro aí para o seu raciocínio, eu costumo dizer que a classificação do sujeito de uma oração ela pode partir de quatro rápidas indagações. A primeira coisa que a gente deve saber é se o sujeito de uma oração existe ou não. Eu já havia sugerido para vocês que toda oração tem predicado, nem toda oração tem sujeito. É raro, mas acontece de o sujeito não existir. Então, a primeira coisa que se deve considerar é isso. Ele existe? A gente passa para a segunda pergunta. Ele é determinado ou indeterminado? Ele é determinado? Então, a gente continua. Ele é explícito ou não? Sim, ele é explícito. Então, quantos núcleos ele tem? A partir das respostas que você obtiver em cada uma, cada uma dessas perguntas, você consegue classificar o sujeito. Vamos lá? A primeira coisa que a gente deve analisar é, como eu disse, se o sujeito existe ou não. Em 99% das orações, ele existe. Existem aqui três casos de inexistência do sujeito que eu queria que você conhecesse. O primeiro deles é o que se dá quando a gente tem verbos que indicam fenômenos meteorológicos. É uma frase como nevo ou fenômenos na natureza, como ventou, amanheceu, trovejou. Muito importante que você saiba, nesse tipo de situação, sujeito não existe. E é por isso que o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Além desse caso, verbos que indicam fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza, A gente também tem o caso do verbo haver. Eu digo, houve tumultos na saída do jogo. Bom, quando eu digo isso, o verbo haver está sendo usado com o sentido de existir. Memoriza isso. Há ver com o sentido de existir. Sujeito inexistente. Por isso que o verbo fica no singular. Eu digo, houve tumultos, há tumultos, haverá tumultos. E um outro caso de inexistência do sujeito que você pode conhecer é o do verbo fazer. Quando eu digo, faz dois anos, fazer com o sentido de tempo transcorrido, também é um caso de sujeito inexistente. Por isso que ele fica no singular. Veja que a gente tem uma tendência, principalmente na variante popular da língua, de dizer fazem, de dizer houveram. No padrão culto, sujeito inexistente, verbo na terceira pessoa do singular. A priori, se a gente não cair num desses três casos, o sujeito existe. Se ele existe, a gente deve continuar a nossa análise. E aí a pergunta que se faz é, o sujeito é determinado ou não? Imagine a seguinte frase, roubaram meu carro. Eu pergunto, existe sujeito nessa frase? Toma cuidado, eu não estou perguntando se você sabe quem roubou meu carro. Estou perguntando se existe sujeito. Existe. E por quê? Porque roubaram. Não é verbo que indica fenômeno meteorológico, não é haver com o sentido de existir, não é fazer com o sentido de passagem de tempo. Aí alguém vai dizer, mas eu não sei qual é o assunto. Pois bem, é por isso que a gente vai dizer que esse sujeito é um sujeito indeterminado. Ele existe, mas eu não sei quem é. Em geral, você já pode guardar, o sujeito indeterminado normalmente joga o verbo para a terceira pessoa do plural, não mais do singular. Até pode ocorrer o sujeito indeterminado com verbo no singular, quando ele vem acompanhado da partícula C. Mas isso a gente não vai aprofundar na aula de hoje. Você pode ver que você tem uma tendência natural da língua, quando você não sabe quem é o sujeito, de jogar na terceira pessoa do plural. Se alguém bate na sua casa e você não sabe quem é, você diz, estão batendo na porta, bateram na porta. A nossa tendência é indeterminar o sujeito, portanto, com o verbo na terceira do plural. Bom, se cair nesse caso, o sujeito é indeterminado. E se não cair? Aí ele é determinado. Se ele é determinado, a gente deve continuar a análise. E aí a gente deve discutir, o sujeito é explícito ou não. Então, imagine que eu diga, sou professor. Existe sujeito aqui? Existe. Por quê? Porque não caiu num daqueles três casos de inexistência. E esse verbo está no plural? Esse sujeito está indeterminado? Não, eu sei quem é esse sujeito. Nesse caso, esse sujeito é o pronome eu. E como é que eu sei isso? Pela terminação do verbo. Ora, nesse caso, eu tenho, portanto, um sujeito implícito na desinência verbal. Ele é chamado também de sujeito elíptico. Ou é aquele sujeito que você conhece popularmente como sujeito oculto. Bom, e se o sujeito for explícito, estiver na frase? Aí eu tenho que continuar a análise. E eu tenho que verificar quantos núcleos ele tem. Se eu digo simplesmente, ele me deu um presente, veja que esse sujeito tem apenas um núcleo. Agora, se eu digo, ele e ela me deram um presente, você vai ver que eu não consigo resumir esse sujeito em apenas uma palavra. O que significa que ele tem dois núcleos. Pois bem, quando ele tem apenas um núcleo, ele vai ser chamado de sujeito simples. Quando ele tem mais de um núcleo, ele vai ser chamado de sujeito composto. Bom, vamos tentar resumir, então, tudo o que eu falei aqui. Quando a gente vai analisar o sujeito, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é se ele existe ou não. Se ele não existir, ele já está classificado. Pode parar. E se ele existir? Aí há duas possibilidades. Ou ele é determinado ou ele é indeterminado. Se ele for indeterminado, ele está classificado. Posso parar por aqui. Se ele for determinado, aqui eu tenho que continuar a análise. Ele é explícito ou implícito? Ele é implícito. Ele está oculto. Ele está helíptico. Parou a classificação. Não, ele está explícito. Ele está presente na frase. Ele pode ter um ou mais núcleos. E, desse jeito, a gente chega aos cinco tipos de sujeito que você precisa conhecer. Sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito implícito na desidência verbal. Ou sujeito oculto. Ou sujeito elíptico. Ou sujeito implícito. Sujeito indeterminado. Sujeito inexistente. Ok, pessoal? Dois exercícios para a gente fazer. Vamos lá? Dois exercícios para técnicas. Obrigado.